Quero vos contar a história de um varão que Jesus outrora relatou O qual tinha dois filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai está por ti esperando lá Pecador, ó, volta pra teu lar O mais moço disse ao seu bondoso Pai A herança minha queiras dar E a sua fazenda alegremente vai num país distante desfrutar Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai está por ti esperando lá Pecador, ó, volta pra teu lar O incalto jovem, os seus bens se esbanjou Com seus camaradas no prazer Eis que vindo a fome do seu Pai se lembrou Que pudera sempre o suster Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai está por ti esperando lá Pecador, ó, volta pra teu lar O perdido filho, ao lar por fim voltou Muito arrependido do que fez E o Pai contente, amoroso, o beijou Pois o Pai contente, amoroso, o beijou Pois seu filho via outra vez Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar Pois o Pai contente, amoroso, o beijou Pois o Pai está por ti esperando lá Pecador, ó, volta pra teu lar Onde vou cráudilo tenga Pois o Pai contente, amoroso, o beijou Pois o Pai contente, amoroso, o benoleno O게 láまず pra teu lar Pois o��도 me nao